Caralho, meu monstro foi... Meu Deus... Ligação... Meu Deus... Caralho, doido... Vamo vencer o rei dos raios deles... Tem ligação, o Snipe apertava a ligação, 400... Relaxa, parceiro, relaxa... Que aqui é rei do clutch... O que é? Ninguém tem que morrer... Vamos lá... Ação... Ação... Agora, não... Descubar o rei dos raios... Meu Deus, eu vacilei. Peguei. Relaxa. Sabe por que eu não sou? Claro. Só houve pra mim. Só houve. Dentro do bombe. Capete. Trazinei. Diffusana. Diffusana. É Nade, porra. Quem é o rei do clutch nessa porra, moleque? Cala tua boca, moleque.